Música Olha pro céu meu amor Veja como ele está lindo Eita que o Elas por Elas está no clima de São João E você que ainda não sabe o que vestir A gente quer te inspirar e trazer aquelas dicas valiosas Não sai daí que o programa está só começando E o Elas por Elas de hoje vai ajudar a mulherada A decidir qual o look para o São João Você que está na dúvida, que não sabe o que vestir Tem aí o mês inteiro para você separar os looks E a gente veio aqui te ajudar Trouxe Lara Pontes, nada melhor do que uma especialista Para falar no assunto, né? Ela que é consultora de imagem Lara Pontes, seja bem-vinda Pô, muito obrigada, Bárbara E oi com estilo para você aí Que vai escutar muitas dicas aqui Como a gente pode aprimorar o nosso visual nesse São João, né? Lara, a gente estava conversando aqui antes, né? De começar o programa Que a minha dúvida era Existe uma moda para o São João? Porque a gente tem aquela ideia meio estática De que o São João é só a camisa xadrez e a calça jeans Mas existe moda para o São João? E se existe, qual a tendência para esse ano? É a famosa pergunta, não é? Vamos lá Deu uma repaginada à moda Como sempre ela faz isso, né, Bárbara? Então, assim, a gente pode hoje falar de elementos Que estão sendo bem fortes E enfatizados Que a gente pode tirar peças tradicionais Que a gente olha no guarda-roupa E fazer um look bem versátil Mas inserido no contexto da festa Vamos falar um pouquinho sobre isso Por exemplo, bota Você está de bota Ai, meus pezinhos aqui preparados Invernais, inclusive, né? Isso Então, bota é o quê? Um acessório, né? Classificado como um acessório Que a gente pode fazer o quê? Transitar ele de até verão, Bárbara Como assim, Lara? Pessoas que trabalham no ambiente de ar-condicionado Ambientes fechados E a gente coloca uma calça Ele se torna um sapato Hoje, essas calças até folgadas Que as mulheres estão aí adorando Que deixa a silhueta bem confortável À vontade A bota pode estar Então, a bota Quando a gente vai fazer o quê? Um look para a ocasião do São João Aí a gente faz uma composição como? Vários elementos que a gente pode colocar Por exemplo, a saia jeans A gente vai mostrar aqui agora A saia jeans Uma saia jeans do tamanho que você considerar confortável De você colocar com uma bota E aí, você coloca o quê? Uma blusa com cinto Já dá uma característica de quê? Você já está inserida dentro do ambiente do São João No contexto Exatamente Então, estamos começando com o quê? Com um elemento bota Que a gente pode fazer esse investimento De que a gente vai usar em diversos outros momentos Sem essa loucura de só comprar Para usar uma vez Que geralmente acontece muito, né? Minha bota, inúmeras vezes Minha gente, já caiu solado Ficou lá estacionada no guarda-roupa Porque eu não tinha uma Lara do meu lado Entendeu? Para me ajudar a usar uma bota no verão Acho que tem um tabu muito grande Das pessoas a usar bota Imaginam que é só em Garanhuns Em Campina Grande Campos do Jordão Em lugares muito frios E aí, quando chega a Maceió Acho que meio que assusta um pouco as pessoas Meio que um ET ali no seu pé, né? Assim, todo mundo fica olhando meio estranho Então, tem que saber usar muito bem Isso É importante reforçar sempre para você Mulher que está escutando a gente aqui conversar Não é somente, às vezes, só a bota É o como é essa bota Como é que eu posso usar essa bota? A gente tem uma mania de classificar e rotular Muitas peças isoladas, Bárbara Entende? Então, a gente olhar e dizer assim Não, uma bota com o tamanho curto Que é o cano curto, que chama É acessível para mim Eu posso usar ela no meu ambiente de trabalho Porque eu coloco uma calça E aí eu vou ficar super à vontade Ah, não Se você é uma mulher mais ousada Aquela história do sustentar no look E está se sentindo bem Porque é isso Vestir é a intenção É o primeiro passo para se vestir Como eu sempre falo para as minhas clientes O que é que você quer sentir Dentro desse look E o que você quer transmitir Através desse look Na sua imagem A gente está o tempo todo Se vendendo A nossa imagem é uma marca pessoal A gente ali está transmitindo Aqui, você aqui, eu aqui A gente está transmitindo nossas potencialidades Então, por exemplo O look que você está, o preto Ele reforça o que? Ele reforça o poder seu que você tem Você quer transmitir isso para as pessoas Que as pessoas percebam que você tem Um mulherão aí Né? Verdade Então, o primeiro ponto é a intenção E aí a gente vai para a estratégia de isso De como compor no nosso visual as peças E nesse São João O que é que você pontua assim? O que é que está em alta? Veludo? Do saia jeans? O que é que é o forte desse São João 2023? Vamos lá A gente tem vários elementos Que eu estava olhando, né? Dentro da tendência Dos estudos aí do mercado Né? Da moda A gente tem a renda, Bárbara A renda A ver uma mesclagem com aquela mulher Que gosta de apresentar um ponto de sensualidade Que a renda, né? Que a renda, ela transmite isso Você percebe que sempre quando eu falo da peça Eu falo do quê? De transmitir O que é que aquela peça representa Então, a renda Ela está bem alta Vamos lá A meia calça também, Bárbara A meia calça veio bem forte A meia calça Para exatamente também Se não é na parte de cima É na parte das pernas Para dar esse mix, né? Também de sofisticação Com elegância Que a meia transmite isso, né? Com certeza Junto que remete a parte do inverno A parte da festa Né? E aí a gente tem características Como você falou Eu falei do jeans Sim Né? Cintos com vários o quê? Elementos de acessórios Que a gente pode ver de correntaria ainda Que lembra uma moda que veio E ela volta, né? Você coloca um cinto de couro E aí coloca Fibrelão Isso, exatamente Que aí você até brinca com o estilo do cowboy Que também é uma repaginada que vem do cowboy Que é essa parte da cultura, né? Que remete ao São João Que é a tradição de quê? Cultural, né? Do interior, do campo Né? Da parte de terra Então até as cores também Vem um mix de tons escuros Como o preto Com os tons terrosos Com os tons pastéis Caramelos Que é uma coisa também misturada Que é do inverno Que é exatamente Que cai nessa estação Né? E por aí vai E no caso, Lara Como sair do óbvio? Porque eu mesma, minha gente Passei uns cinco dias Tendo que procurar Uma roupa de São João Diferente no meu guarda-roupa Tendo que usar a minha criatividade E quando eu me deparei Com a única opção Com esta estampa daqui Aí eu fiz Ai, meu Deus Eu vou pro óbvio Eu vou me entregar pro óbvio Então, Lara O que a gente faz Quando fica nessa dúvida? É aquela coisa, né? De se sentir segura E o medo de errar Exato De não ter a segurança De fazer essa composição A gente fica no clássico No clássico Mas a gente conversou Inclusive Da mistura de estampas Por exemplo É um saído óbvio Muito bom, né? Exatamente Eu vou dar dois exemplos Exatamente da questão Dos tipos do xadrez Né? Que a gente sabe Que o xadrez A gente acha Que só remete ao São João Não É aqui no Brasil Lá fora na Europa Na parte Que a gente vê No contexto exterior O xadrez É uma peça Muito clássica Só que aí É o tipo do xadrez Você tava até falando Do seu tipo de xadrez Né? Então existe vários tipos De xadrez Inclusive com estampas Com flores Também Ou já tem Ou aplicação Né? Que a gente pode pegar E colocar os adereços Aplicar Né? É uma Isso vende em lojas E a gente coloca Que fica bem criativo Já a gente já sai Um pouco do tradicional Né? Por exemplo Essa blusa que você tá A gente poderia até colocar Franjas Paetês Entende que paetês Também está misturado Com Você bota uma saia de paetê Com essa sua blusa A história do Se sentir bem Se sentir bem Ai Eu tô ousada E eu vou sustentar Essa ousadia Nessa festa Então é sobre isso É sempre experimentar E voltando Eu vou dar um exemplo Com a minha própria saia Flores também Como eu falei Está bem em alta Né? De você misturar O xadrez Com flores Como assim Lara? É realmente algo delicado Para que você tenha Uma percepção De dizer assim Não tá A palavra que usa Brega Né? Não tá insegura E desconfortável Então eu tenho Sempre uma técnica Que é do Oi tudo bem A gente não é Apresentação Quando a gente abre A porta de um lugar Quando eu entrei aqui Oi tudo bem Né? Então essa é uma técnica Que eu utilizo No nosso visual A gente tem que estar Com a blusa do oi E a parte de baixo Tudo bem Entende? Então vamos lá Eu tô aqui com essa saia Toda floral Sim A dúvida é Como é que eu faço Lara Para combinar uma estampa Na parte de cima De xadrez Então você vai escolher Um tom que tem Eu posso aqui escolher O rosa Eu posso escolher O preto com branco O xadrez O xadrez rosa com branco O xadrez verde com branco Que hoje o xadrez Está nessa versatilidade De cores Você percebe? Que a paleta de cores Também deu uma variada Então eu vou experimentar E ver como fica E aí está o detalhe Vai ter o xadrez pequeno Tá? Eu não vou nem falar nome Vou é melhor falar nisso Sim Xadrez pequeno Né? Que a gente sabe Como o seu O xadrez jamais Os quadrados As linhas mais ampliadas Então por exemplo Uma mulher discreta Começa experimentando O xadrez pequenininho Que aí vai ter aqueles quadradinhos Né? Eu até tenho Os quadradinhos Que você já se sente Mais confortável Nossa Vou começar por aí E aí você vai Aumentando Já pega um Desse estilo do seu xadrez E combina com essa saia Então assim Você já dá o que? Nossa Que diferente Né? Já chama atenção Tudo é experimentar Pra ver como é que se sente bem E aí Se vestir como? Que eu digo De confiança É verdade Minha gente De dentro pra fora Viu? Então Pegaram a dica Pegou uma saia Com estampa floral Embaixo Você vai olhar A paleta de cores E combinar Com o xadrez Em cima Por exemplo As mesmas cores A mesma Vamos dizer Padronagem de cores De baixo Você vai colocar em cima Então Dá pra gente Misturar estampa Com estampa Assim A gente Isso E assim Como você falou Né Bárbara Prestar atenção também Que hoje Hoje os estilos Os modelos Das blusas Principalmente Por exemplo O seu estilo É um estilo tradicional De uma camisa social Hoje tem Por exemplo De pepum Com babados Sim Mas feminino Com tomara de caia Entendeu? E aí você coloca Com uma calça Aquela calça mulher Pantalona Que é o que eu digo É uma peça Que cabe muito bem Para diversos tipos De silhuetas É só observar o corte O tipo do tecido E aí você coloca Uma bota Eu percebo Que a mulherada Também está fazendo Muito isso Mandando customizar Ou os próprios modelos Que já também Estão nas lojas As fábricas hoje Deram a inovada Nessa questão Deixar a gente Mais feminina Né? Essa questão Do Tomas de Alegância E eu acho também Lara Que depende muito Também da personalidade Da pessoa Né? Isso Assim que eu cheguei O Felipe Meu colega de trabalho Minha gente Ele destacou Eita Tá uma junina Roqueira Tá uma junina Vamos dizer assim Com mais força Isso Então essa foi a impressão Que a roupa Que eu escolhi Passou, né? Exato Foi o que eu falei Para você, né? Então assim A gente sabe que O preto Tons escuros Eles emitem Essa mensagem De força De poder De credibilidade E aí você só coloca Um ponto de cor Como você fez O xadrez Esse tom do vermelho E aí o vermelho Já mescla também O que? Na parte da mulher Da sensualidade Mas o mais importante Ainda, Bárbara Como eu sempre falo Na composição do look A gente tem que pensar Que esse look Vai representar A nossa imagem E a nossa imagem É o que? Movimento Ação Postura Expressão Então você pode Estar toda de preto Mas ó Sua atitude Sua expressão facial Sua gentileza Isso são características De estilo Que a gente não Raramente comenta Entende? Então o que eu sempre falo Para as minhas lindezas Na questão de Compor o look E pensar também Como é que eu vou Me comportar nesse ambiente Sim Né? Quais serão as minhas atitudes O que é que eu quero Que as pessoas me vejam Que a gente só pensa o que? Quero ser vista Mas para a gente ser vista Primeiro a gente tem que Se posicionar Primeiro a gente precisa Pensar na intenção Montar a estratégia Para agir com a nossa imagem Então aí a gente vai Para diversas festas Né? E aí se divertir Com muito estilo Que é o que mais importa Né? O papo está muito bom aqui Claro A gente vai dar um intervalo Acabou não ainda A gente vai dar um intervalo E vai chamar Nossa repórter maravilhosa Letícia Raiz Que vai trazer dicas Lara De cabelo E maquiagem Para complementar E o que a gente está falando aqui Viu? É com você Letícia Estão sentindo esse cheirinho Cheirinho de mês de junho Mês do São João E o Elas por Elas de hoje Veio aqui no salão No bairro da Ponta Verde Para descobrir as tendências De cabelo e maquiagem Para essa época tão maravilhosa E eu estou aqui com a Sara Garcia A dona aqui do salão E eu quero saber Sara Quais são as tendências Para esse São João? Cabelo, maquiagem Conta pra gente Então Nesse São João O pessoal está procurando Muita trança Porque mês de junho Muita chuva Muita festa junina Arraiais Então Quer dançar a noite toda Mas continuar com o cabelo pronto Toda produzida E a maquiagem A de sempre Muitos cílios Muito olho Muito brilho Porque tem que brilhar Na noite Vocês estão tendo Muita procura Aqui no salão? Sim A gente fez uns pacotes Bem legais Que é para todo mundo Ficar bonita Com aquele precinho Que todo mundo gosta Então a gente tem Bastante procura Para os finais de semana E qual a dica Que você deixa Para o pessoal de casa Que Não quer vir Se arrumar no salão Mas quer fazer um Penteado básico Alguma coisa Você tem alguma dica Para dar? Ah, eu vou sugerir Que venha para o salão Porque você vai sair mais bonita Mas eu acho que Quem souber fazer um babyliss Um rabo de cavalo Jogar umas fitinhas Eu acho que está super na moda Júlia, então Conta para a gente O que você fez Aqui no cabelo dela? Eu fiz Uma trança E um modelo Com o babyliss Porque é o que está Em alta agora Nas festas juninas Por causa do motivo Da pessoa estar com o cabelo pronto Enfim Eu fiz uma trancinha Com fitas Por dentro da trança E finalizei Com o babyliss Ela está maravilhosa Para dançar As festas juninas Está tendo muito pedido Aqui desse penteado? Sim Está pedindo Essa trança A retrô A no meio Todas as tranças Estão em alta E está tudo aqui No estúdio Sarah Garcia Então ele conta Para a gente Qual foi a sua inspiração Aqui na maquiagem Para o São João Então Eu escolhi Uma maquiagem leve Ao mesmo tempo Temática Porque tem as bandeirinhas Um olho Levemente marcado Com esses cílios boneca Que está lindo Para combinar Com o penteado dela E o batom Bem vermelho Que é a tradição Do São João E aí Gostaram das dicas Para arrasar Nesse São João? Eu espero que sim É com você aí No estúdio Bárbara Ai maravilhoso Estou inspiradíssima E aí Lara Qual é o papel Que um cabelo E uma maquiagem Faz numa roupa Eu acho que a gente Se sente mais poderosa Demais Eu também considero Bárbara Na hora da gente Montar um look A gente prestar atenção Como vai estar O nosso cabelo E a nossa maquiagem Porque influencia muito Por exemplo Do jeito que você está Se você acrescentar Um batom vermelho A gente vai reforçar o que? Seu poder Sua força Né? Sua sensualidade Né? Se a gente manter Do jeito que você está E Ou botar um batom Levemente o que? Um tom de nude Ou um tom rosado A gente já faz o que? Já diminui Já deixa mais acessível Mais leve Se marcar o olho Por exemplo Pronto Aí a questão também O olhar é um ponto Muito grande de comunicação Então A combinação do Se marcar o olho Se você reforçar Com um batom vermelho Já vai dar o que? Um tom muito maior De força Mas se você reforçar Mas se você reforçar o olho E botar o que? O resto Um blush Leve Um iluminador Leve Um batom Leve E aí você está diminuindo Então o que eu falo Sempre os tons escuros Eles vão dar essa caracterização No nosso visual No nosso estilo Né? Esses traços Digamos Mais fortes Que você falou Em relação da nossa personalidade Né? Do nosso jeito E se a gente colocar tons leves Né? Na maquiagem como eu Eu sempre quando eu quero emitir Eu sempre faço força no meu look Com preto E no meu visual Sempre com leveza Então a gente tem o que? Um equilíbrio Né? E pensar também na questão do cabelo Cabelo ali repartido no meio Ele já amplia o nosso rosto Ele já dá mais visibilidade ao nosso rosto Você vê mais expansão, abertura Se a gente reparte já pra um lado A gente vai dar foco Mais pra um lado Então a gente tem lados mais dominantes Que a gente gosta mais Expressivos, né? E aí a gente acaba cobrindo um o outro Então isso tem muita característica Até do visagismo Como maquiadoras também trabalham, né? A questão do cabelereiros e maquiadoras Trabalham nessa questão Porque faz muita diferença Assim, você fazer um penteado Um coque com tranças, né? Que remete muito Tranças é muito lindo Eu tô vendo os tranção aí, né? Saindo muito E aí isso, sabe? É ter esse cuidado que o cabelo e a maquiagem Faz sim parte da composição do look Faz muita diferença A gente pode fazer um peso visual Que chama de muito pesado E às vezes a gente diz Nossa, não tô entendendo O que as pessoas estão falando E a gente prestar atenção nisso Sim, com certeza Né? Lara, questão dos acessórios Às vezes a gente tem muita coisa São João não quer gastar muito Você falou da bota Mas a bota eu considero um acessório Um tanto quanto caro, né? Você tem que reservar um valor Pelo menos 100 reais, 120 reais Numa loja de departamento Numa loja de departamento Numa C&A Numa reina Mas acessórios Eu tenho visto muitas gargantilhas Muitos laços de xadrez Quais são os acessórios Você indica pra gente? Exato A gente vai ter até aqui Uma imagem que a gente vai passar Que tá usando muito Você falou dos acessórios Agora vamos pras partes, né? É flores Ai, é lindo Aquela flor grande, né? Isso, né? Então, choker com flores Ou só um dos dois choker Aquele escolarzinho no pescoço É tipo esse que eu tô Isso Corinho Perfeito E aí vai ter diversos modelos Com brilho Ou só a corrente Né? E aí vai você experimentar O que melhor vai te agradar E vai combinar Harmonizar com o look Que você também vai estar Né? Eu acho que flor, por exemplo Ela pode sair do pescoço De repente ir pra cabelo, né? Você pode aproveitar Pra vários dias de festa Perfeito, exato Você pode fazer como uma faixa Lindo Né? Marcando a cintura Pra quem gosta de dar Aquela afinadinha aí Na silhueta, né? Vamos falar também de brincos Como você tá A argola É um acessório Como chama, né? O queridinho, o coringa Aqui A maioria da mulherada tem Eu tenho muitas Né? Ou a argola Ou a questão do pontinho Também hoje de Bolas Que estão usando muito, né? Triângulos Muitas formas geométricas Que também remete Além do São João também, tá? Quem não tem aquela roupa Também pode pensar Que essas formas geométricas A gente pode ver que é o quê? O balão Aham Verdade As coisas Remete Isso As tradições que são culturais Daqui do nosso, né? Na nossa região Do nosso Nordeste Então Também remete Então tá vindo também Bem forte, né? Bolas Essas características Nos acessórios também Tiaras, Bárbara, também Né? Tem tiara de paetê Tiara de pérola E aí é o que eu sempre falo Vai combinar como? Por exemplo Pérola com flores Combina Não é verdade? Que é o quê? As flores remetem à leveza E as pérolas também A leveza, né? A questão do feminino Então combina E aí é ver na composição total Como vai ficar Com certeza Não é? E se fosse pra você escolher Uma peça Coringa Pra o mês de junho Qual seria ela? A bota A bota, né? A bota Porque assim A bota Como eu te falei Eu tô até saindo Né? Coloco uma calça pantalona E tô saindo com ela Aproveitando esse mês Aqui na nossa região Vamos dizer assim E aí é um investimento Que eu sempre faço Porque às vezes Tem uma viagem fora Que remete já A um clima mais frio E aí é a questão Do cuidado Né, Bárbara? É o que eu falo Essas peças que requer Mais um cuidado De você estar hidratando Ali Mantendo E isso E aí você consegue Ter uma boa durabilidade Eu tenho peças minhas Eu tenho bota camussa Ai, que lindo Eu amo camussa De bico Sabe também Que eu adoro O biquinho fino Que dá mais elegância Ainda, sabe? No visual Que dá aquela questão Do afinamento Né? Das linhas As linhas são muito importantes Por isso que a gente vê Até o xadrez Se você olhar São sempre linhas retas Né? Sempre linhas retas Que vão fazendo a composição E as linhas retas Elas já demonstram isso A questão da força E aí veio o estilo Só de cores Eu esqueci de falar Do lenço, né? Porque o lenço É uma opção Bem acessível Perfeito E às vezes Uma roupa preta E um lenço Isso Uma padronagem de xadrez Já resolve muita coisa, né? Perfeito Vamos lá Uma coisa que às vezes acontece Tem uma cliente Que ela pega uma camisa Do marido social Sim Verdade E aí o que é que você faz? Por exemplo Ai, eu não tô afim De querer comprar Ou ter uma camisa Que eu não me vejo Com uma camisa assim Não é o meu estilo, né? E nenhum modelo Ai, Lara, você falou em peplum Você falou em tomara que cai Mas nenhum modelo Faz o seguinte Pega a camisa Fecha todinha Deixa ela como se fosse social Pega o lenço E faz um laço Sim Simples Ou você pega Faz um laço na cintura Com a camisa fechada Foi O meu plano, minha gente Eu esqueci do meu plano Entendeu? A dica, ó Marrei E ainda mais, Bárbara Fecha ela todinha Normal Agora faz de conta Que você tá toda Isso Toda fechadinha Pode ser até Nesse estilo Que você tá de tamanho Em um camisão Você pegar uma faixa Um lenço Ou um cinto Né? Que tenha uma combinação Do tom Como eu tô te falando Pra estar harmonizado Você botar na cintura Do jeito que você tá Também Na cintura? Isso Bota aqui Do jeito que você tá Experimenta aqui O tradicional é dar essa voltinha Como você deu Sim Né? Mas do jeito que você tá aí, ó Um lado pode deixar aberto Você pode fechar toda E fazer tipo o quê? Um blusão E colocar um cinto Pra afinar a cintura Isso Perfeito Com a calça que você tá Uma calça mais sequinha Embaixo Do jeitinho que você tá Experimenta pegar um cinto Quando você chegar em casa Sim Pra ver como é que você vai se sentir Sim E já é também o quê? Um visual diferente Entende? É a questão que eu digo sempre Se permita Se vestir é isso Se permitir Experimentar Se conhecer Né? Ai, quais são os meus valores Quais são as minhas belezas Né? O que é que eu quero realçar No meu corpo E das minhas características Né? Como mulher Como profissional Pra mim apresentar E aí entra a estratégia Do quê? Das roupas Como é que a gente vai fazendo A composição com as roupas Né? É o que eu sempre falo Ai, Lara Essa camisa não combina com isso Experimenta outra Experimenta a outra Até você chegar no tom de quê? Do tecido Do caimento Do corte Que isso tudo faz diferença Numa roupa Além de uma marca Obrigada Ai, muito obrigada Sempre maravilhosa Que bom Com informações incríveis Eu acho que A Lara é muito completa A minha gente Ela não fala só Da roupa Em si Ela fala De você se inspirar De dentro pra fora Que eu acho que Que é a melhor composição De look possível É a atitude Isso Isso Exatamente Construir a minha marca O método Essência Já fala dessa essência Que a gente tem E muitas vezes Está oculta Por inseguranças Por dúvidas E aí é o que eu digo Eu ajudo a transformar A sua percepção E não somente Da questão do vestir Mas é como você agir Se comportar Com a roupa Se movimentar Com a roupa Transitar com essa roupa Nos ambientes Ocasiões Que você vai estar Então assim A psicologia da moda Digamos Me deu Esse fortalecimento De entender Que a imagem A moda O estilo Ela vai muito mais além Que começa o que? A gente vestindo A nossa mente Pra vestir o cu É isso gente Bom São João Pra vocês E não se esqueçam Que o nosso programa Vai ao ar Todos os dias Aqui na TV Cidadã Às 8 da manhã E às 8 da noite No canal 35.2 Da sua TV aberta E também A gente está disponível Nosso conteúdo Nosso programa completo Nas redes sociais No Youtube E no Facebook É só A qualquer tempo Ir lá acessar Que está disponível Pra você que Perdeu um pedacinho Do programa Não viu Não está com tempo Vai lá e acessa E também Estamos online Estamos ativos Na Rádio Senado Cidadã Na 105.5 Tchau, tchau Até a próxima Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau